Não vejo como o juízo receber esse procedimento de dúvida inversa, tá? Por quê? Porque embora tenha havido uma manifestação do oficial, não existe protocolo ativo, tá? Seria uma mera consulta e eu entendo que o juiz não vai se propor a realizar uma mera consulta, tá? Ele vai exigir o quê? Que ele protocole o título para que receba como dúvida inversa, tá? Ou seja, o procedimento de dúvida, ele pressupõe um protocolo ativo, tá bem? Então, quanto à responsabilidade, senhores, os senhores já devem ter visto em outras aulas de teoria geral, né? Mas eu queria apenas citar brevemente, não é? Os últimos desdobramentos, porque essa questão, ela ficou durante muito tempo com grandes dissensões na doutrina, na jurisprudência, tá? Com várias posições, tá? Dessas posições, nós temos três posições principais, tá? No que se refere à responsabilidade de notários e registradores. Nós temos uma primeira corrente, que é uma corrente do Supremo Tribunal Federal, que foi reafirmada recentemente, tá? Que ela identifica que a responsabilidade civil pelos atos notariais e de registro, ela é uma responsabilidade direta do Estado, tá? Independentemente do que está escrito lá, na legislação própria, não é? Lá, na lei de registros públicos, na própria lei dos notários e registradores, também tem dispositivos sobre a matéria. No próprio, a lei de protestos, também, que fala sobre a responsabilidade, tá? Que é a lei de protestos, né? Que gera muita celeuma, porque lá está escrito com todas as letras que a responsabilidade é direta e subjetiva do tabelião de protestos, né? Mas é a responsabilidade subjetiva, ou seja, direta, não fala de responsabilidade do Estado. Independentemente disso, o Supremo Tribunal Federal tem essa linha de entender que o ato notarial e de registro, ele é, quando envolve responsabilidade civil, a responsabilidade aí, em primeiro lugar, é direta do Estado, tá? Sob que argumento? São cargos criados por lei, providos por concurso público, tá? Os oficiais, embora exerçam em caráter privado, eles são dotados de, os oficiais e os tabeliães, embora sejam, exerçam atividade em caráter privado, são dotados de fé pública. Então, foi esse aí, é esse que tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal durante todos esses anos, né? E como nós vamos verificar, em fevereiro desse ano, 2019, o Supremo Tribunal Federal, julgando um recurso extraordinário com repercussão geral, reiterou esse entendimento, tá? O plenário do Supremo Tribunal Federal, atribuindo repercussão geral. Agora vejam, o que que significa repercussão geral? Repercussão geral, ela não tem nenhum efeito vinculante, vejam, não existe efeito vinculante em repercussão geral, tá? A repercussão geral apenas, ela significa que todos aqueles outros recursos extraordinários que estavam sobrestados, aguardando o julgamento, né, daquele paradigma, eles serão julgados no mesmo sentido, tá? Mas eles não vinculam, não vinculam as instâncias inferiores como uma súmula vinculante, por exemplo. A repercussão geral não tem esse efeito. Mas é claro que esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, né, ele vai acabar afetando a jurisprudência nesse sentido, tá? Porque embora essas decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal tenham sido nesse sentido, nenhuma foi feita em plenário com essa força, né, que foi esse recurso extraordinário, tá? Então, eu entendo que essa será... E eu entendo isso, assim, de uma forma, assim, triste, né? Por quê? Porque ela acaba solapando, né, a própria conformidade da função, ou seja, a lei de registros públicos, a lei de notários e registradores, elas vêm numa linha de atribuir essa responsabilidade pessoal ao notário e registrador, no sentido da autonomia do exercício da atividade. Ou seja, nós não somos servidores públicos, tá? Nós estamos numa outra situação. E parece que com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal está colocando todos, assim, no mesmo balaio, né? Eu não vejo com bons olhos isso. Para a atividade em si, tá? Ah, mas pelo menos nós livramos da responsabilidade direta. Eu entendo que a responsabilidade direta subjetiva, como foi, como hoje está plasmada na legislação, ela seria muito mais interessante para a atividade do que esse posicionamento que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Mas de qualquer forma, né? Quais são os outros dois posicionamentos? Aqueles que entendem que a responsabilidade civil é direta do registrador ou do tabelião, tá? Com a diferença de que muitos entendiam que a responsabilidade é objetiva, tá? Desde lá, ele, Lopes Meirelles, né? Que vem com esse entendimento, né? Baseado no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, Equiparando, né? Equiparando os notários e registradores às pessoas jurídicas privadas, prestadoras de serviços públicos, né? O que eu entendo é indevido, mas é o argumento, né? E uma segunda corrente, que era minoritária, sustentava a responsabilidade subjetiva, mas que, a partir de 2016, né? Com a Lei 13.286, ficou definido que a responsabilidade é direta e subjetiva, né? Na lei. E é com surpresa, portanto, né? Que eu vejo que o Supremo Tribunal Federal insistiu naquela tese anterior, né? Da responsabilidade civil direta do Estado, tá? Porque a lei já tinha resolvido esse problema, né? Então, eu entendo como uma dificuldade, realmente, de conciliar essa decisão do Supremo Tribunal Federal com a própria natureza da atividade, tá? O artigo 22 da Lei de Registros Públicos, que possuía uma redação dúbia, realmente, não é? Muitos defendiam a responsabilidade objetiva com base na redação anterior do artigo 22, com a modificação que foi realizada, né? Pela Lei 13.286, a situação, pra mim, estava efetivamente decidida, né? O dispositivo é muito claro em atribuir a responsabilidade civil de forma direta ao notário e registrador naqueles casos de dolo e culpa, tá? E o motivo dessa alteração foi exatamente, né? Pra unificar o entendimento. Por quê? Porque a Lei de Protesto, a 9492-97, ela, no seu artigo 38, ela define como responsabilidade do tabelhão de protesto que ela deverá ser direta do tabelhão de protesto por culpa, tá? dolo ou culpa. Então, a Lei 13.286, ela veio unificar esse entendimento, tá? Prescrevendo, portanto, né? De forma geral pra atividade, a responsabilidade direta e objetiva baseado na culpa ou dolo, tá? Então, a questão, quando parecia que tinha sido resolvida, não é? vem o Supremo Tribunal Federal reiterando aquela jurisprudência anterior, tá? Em 27 de fevereiro de 2019, dizendo que não, nada disso aí, não importa o que está escrito lá, né? Na Lei de Registros Públicos, não importa o que está escrito lá na Lei de Protesto, o que importa é o seguinte, como eu sou intérprete, princípio da Constituição, eu digo o seguinte, que o responsável, não é? Pelos atos notariais de registro é o Estado diretamente, entendeu? Como se a atividade fosse uma atividade de um funcionário público, né? Então, eu entendo que isso, para a autonomia da atividade, para a distinção entre a atividade notarial e de registro e da atividade de servidor público estrito-senso, ela era muito importante, tá? Por isso que eu não vejo com bons olhos, né? Para o exercício da atividade, esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tá? Mas é isso, esse é o atual Estado da Arte, tá? Esse seria uma boa questão discursiva, né? Para saber o que o candidato entende sobre isso, tá? Aí os senhores têm todos os elementos, né? O recurso extraordinário foi o 842, 846, tá? Então, essa responsabilidade é direta